E aqui um abraço ao meu amigo Jair da Jangada e meu amigo Silvano, Guilherme Sacks, a Rocha. Amo você, preciso saber se você já me esqueceu. Te encontro, só quero falar que meu coração é seu. Eu sei que é difícil perdoar esse alguém que te fez sofrer, Esse alguém que te fez chorar, mas... Eu vou até o fim, trazer de volta o grande amor pra mim. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Se eu reconquistar o seu amor, Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Se eu te perder de vez, eu vou sofrer.